Salve pessoal, tudo bem? Vou fazer um vídeo diferente hoje. A gente vive num mundo muito estressado, as pessoas não tem mais paciência com nada, todo mundo brigando, ninguém aceita a opinião de ninguém. E eu descobri que essa pérola aqui do Mega Drive, ela pode tratar o seu estresse. Esse aqui é o Barbie Super Model, é um super jogo desconhecido, mas com certeza ele sofre muito preconceito por ser um jogo de boneco. Olha que gráfico lindo, gente. Vamos jogar um pouco e vamos conversar. Lindo, né? Você viu os brilhos? Olha que gata Barbie, cara. Olha os fotógrafos ali, eles estão até em segundo plano do escuro pra o brilho ser só da Barbie, entendeu? E vocês que querem brilhar muito na vida, se coloquem no lugar do fotógrafo ali, ó. Às vezes você pode estar ali meio que apagado, mas você tá fazendo mais do que quem tá em cima do palco. Então é pra você pensar na vida, né? Vamos jogar então. Eu não conheço o jogo direito, mas eu senti que esse jogo é um jogo pra aliviar o estresse da gente. Olha a Barbie que gata, olha o lugar que ela tá toda rosa, rosa pra todo lado, tem até uma rosa ali na mesa, taça de vinho, taça de vinho, cara. Sacanagem, né? Então a gente tem um Fusca, tem um carrão dela ali, que não sei que carro que é, não faço ideia, mas é um super carro. Aparentemente a gente tá na Califórnia, né? Então imagina, você tá estressadão. Pega esse jogo, cara, você é transportado automaticamente pra Califórnia. Ó, temos um Gurgel ali, carro brasileiro, né? Museu no fundo. Ó, tem uma bolsa, vamos pegar a bolsa. Pegamos a bolsa. Rapaz, tem até o Michael Jackson ali no canto. Tá vendo como o jogo é legal? Você vai tirar todo o seu estresse, cara. Tem o Michael Jackson ali, de ciroulo ali. Vamos lá. Ó, ela até preparou o cabelo dela de algodão doce ali, deu uma arrumada. Meia, tá lindo. Tá gata. Vamos trocar aí, ficou legal assim, né? Capa de revista. E essa aqui? Não, não gostei muito não. Vamos mudar a cor da calça. Aí, combinar com o cabelo. Não, essa daqui tá legal. Capa de revista. Cara, você pode tentar ser uma capa de revista na sua vida, mas é uma perda de tempo, sabe? Você vê que tudo tem mensagem aqui, né? Tudo tem mensagem. Ó. Ela não para no semáforo, você viu, né? Ela não viu o semáforo. O cara parou, então supostamente... Então tem até umas coisas estranhas assim no jogo. Temos o botão de acelerar aqui, ó. Você tá andando a 5 por hora, você pode andar a 10, tá vendo? O gelzinho. Ó, olha esse maluco aqui. Vocês não conseguem ver, mas ele tá dando de um ombro. E eu acho que ele tá olhando pra trás, hein? Ele tá olhando pra trás. Tá errado. Tá muito errado. Então quando você dirigir seu carro, cara, não olha pra trás. Olha pra frente. Olha sempre com muita atenção, né? Ó, vamos praticar. Controle rosa da Barbie. Aperta o A e bota pra baixo. Ela vai do A até o A, né? Aí você aperta o A de novo. Ela vai do A até o C. E o C. Você aperta, ela vai do C até o C. E aperta o C de novo. E ela vai embora. Acho que tá bom, né? Não vou ficar dando mal. Agora tem que voltar. Opa! Cara, tá muito legal esse jogo, cara. Você pode andar à vontade. Pra onde você quiser, ó. É muito melhor do que GTA. Você pode andar à vontade aqui, ó. Tá vendo? Tem um sol feliz lá em cima. Estrela púrpura. Não sei porquê. Também não precisa saber, né? Esse jogo é pra você tirar o seu estresse. Entendeu? Então, caras. Ó, uma câmera. Alguma coisa vai acontecer. Eu ia falar, mas não deu. Capa de revista de novo. Ah, ele tá pedindo ali, ó. Tá vendo? Pra eu ficar igual a Barbie da... Eu não quero ficar igual a Barbie. Ó, era o cabelo, né? Tem o Michael ali, tem o Justin Bieber do outro lado. Tá tudo bem. Então, pessoal. Eu acho que é assim, ó. Quando você escuta um... Ver um comentário negativo. De uma coisa que você gosta na internet. Você não tem que soltar os cachorros. Opa, tudo bom? Cumprimentar o maluco lá. Conheça ele que tá naquele carro. Então. Você não tem que estressar, cara. Raiva gera raiva, né, gente? Sabe? É horrível isso. É muito chato. É muito desagradável. Você, quando tá na sua fúria, seu momento de raiva, né, detonando com tudo. Ó, o pessoal lá. Barbie com a mão ali no bolso. Ó, você quer ser um cara chique? Sério. Sem precisar ser chique de verdade, você põe a mão no bolso na foto, cara. Sempre você vai ficar uma pessoa refinada, ó. Tá vendo? Ó, dá pra você fazer pose aqui. O jogo é legal, cara. Parece que travou. Não sei. Ou ela tá só... Não, foi embora ali, ó. Tem uma mina que não tá interessada, né? Vocês perceberam ali, né? Na multidão. Talvez seja inveja. Você não pode ter inveja na vida, cara. Às vezes você vê um monte de videogame de uma pessoa, você tem um pouquinho só, você tem um videogame de inveja. Não tem inveja, cara. Faça desse seu videogame valer mais do que aquele montão de videogame que o cara do lado tem, entendeu? Isso vale pra tudo na vida. Tá vendo? Você vai sair ganhando, cara. Você vai sair... Vai ser sempre melhor pra você. Praias. Olha ali. Surf. Surfista ali esperando a onda. Ó. Pera. Pera. Pera ali. Para. Para tudo. Dá uma olhada nessa canelinha. Alguma coisa tá errada nessa canela, cara. Essa Barbie, ela... Ó o bracinho. É. Tem os caras tomando um banho ali também. Lixeira. Tem um cara bem no cantinho ali também. Esse maluco aqui, ó. Pra você ver. Esse jogo... Ó. Esse jogo é de criança. Mas olha aqui esse olhar. Tá olhando a coisinha ali. Não vou falar, né, mano? É o jogo da Barbie. Então eu acho que tá errado, né? Mas tudo bem. Ó. Casal ali. Mina no celular. Fritando no celular. O mar do outro lado, mano. E o cara ali, ó. Curtindo o sol lá. Sei lá. Às vezes ele tomou um goró e tá meio passando mal. Mas você vai no... No mar. Você vai levar seu celular? Fala pra mim. Hã. Fala pra mim. Você não vai levar, cara. Você vai deixar seu celular dentro do apartamento da casa, certo? Vai levar? Olha aqui, ó. A mina tá no celular, maluco. Não pode, mano. Não faz isso. Se você for no mar, aproveita. Cara, como eu sempre falo, viver fora da bolha é sempre muito mais prazeroso. Não importa se tem gente notando você ou não. É muito melhor. Tá? Por isso que... Ó, pra cair. Foi mal. É legal que ela tá andando na terra, né? De patins, né? Ó, e veio o... O frisbee veio voando. Ó, o povo joga os negos. Bola. Opa, bolsa. Acha a bolsa. Capa de revista, né, velho? Ó, o frisbee veio. Ó, o frisbee veio. Não tá com essa cara, não. Cara, legal esse jogo, hein? Eu nunca tinha jogado na vida e eu notei que ele é uma boa terapia. Você pode ficar bem... Quer saber? É essa. Tá vendo? Ganhou um bônus de 50 pau. É. A bolinha lá, ó. Você aperta o botão, a canelinha seca dela. Opa, derrubou eu. Canelinha e bracinho. Essa Barbie aqui tá com a carinha de que tá, sei lá, né? Tá utilizando de tóxicos aí, ó. Não sei, né? Pode ser, né? Diz que a pessoa muito feliz, assim, tem várias tristezas, né? Então, de repente, ela tem uma vida boa, mas ninguém sabe, ó, maluco. Nem sai da frente da mina, mano. Sejam cavaleiros, viu? Vocês que acham que mulher é segundo plano, não façam isso, cara. A gente não deve se colocar nem um milímetro a mais do que ninguém. Mulher, ninguém. Tá? Como a gente é um gênero, nós homens, né? Se tiver alguma garota assistindo, você é excluída disso. O nosso gênero, ele dá vergonha, às vezes, né? Muitas vezes. Então, se tiver alguma garota assistindo, eu já peço desculpa pelo meu gênero aí, porque ainda existem alguns que salvam, sabe? São pouquíssimos, mas tem uns que salvam. E a Barbie lá, ó. E você, cara, que faz piada machista, faz piada... Opa, é pra cima. Piada... Qual que é a piada, né, meu? Piada homofóbica, mas isso vai ficar pra um outro dia. Eu vou falar sobre isso também. Vou falar sobre esse assunto também, porque é um assunto sério. O pessoal faz muita piadinha e vocês não fazem ideia como é ruim você escutar uma coisa quando pega você, sabe? Em termos de raça, em termos... Raça não, né? Raça é meio feio de falar etnia, né, gente? A raça é humana. Então, assim, não façam piadinha com coisas dos outros, né? Vocês que gostam desse stand-up comedy, eu noto que a maioria desses caras aí... Ah, não quero pegar câmera, não. A maioria desses caras, eles fazem sempre uma piada de gordo, piada de não sei o quê, e não é legal, né? Não é uma coisa legal. Sacou? Olha, agora ela tá só de biquíni. E a mina recalcada ali, ó, não quer nem saber de olhar pra ela. Olha, ela não tá interessada, né? Você tava fazendo o trampo dela. Ó, eu gostei da música. E é legal que tem uma flor ali, ó, voando, não sei por quê. Isso aqui, ó. Sei lá por quê, né? Ó, esse jogo você nota. Só tem loiro no jogo e a única mina, né? Não tem uns malucos aqui também, cabelo castanho. Né? Mas é um jogo que... Você vê que não tem... Não tem negro, não tem japonês, né? Eu acho bem bosta esse tipo de coisa, mas, né? Fazer o quê? Ó, a Barbie desfilando lá. Ninguém sabe por quê, né? Tá andando de repente... Ela tá andando de patisse para e começa a desfilar. Mas tá bom, né? Essa é a Barbie, né? É a vida, né? Ó, eu ganhei bônus. Os caras tirando foto. Ó, agora a Barbie foi para... Para... Né? Para os Alpes, isso. Ué? Ué? Por que aconteceu isso? Por que eu caí na água, mano? Você tá me zoando, né? O jogo ficou bravo comigo. Bom, enfim, galera. Vocês viram que esse jogo aqui é um jogo para você relaxar. Então, cara. Se você é um cara estressado. Você é um cara bravo. Você é um cara que não tem paciência. Você é um cara que caça rolo. Que gosta de entrar no perfil do videogame rival. Do seu videogame rival. Que é uma babaquice. Cacete isso aí, né? Diga-se de passagem. Então, mano. Não faz isso, cara. É besteira. É sério. É besteira. Você tá sendo... Tão idiota quanto aqueles outros caras que falam mal do... Sabe? Do seu videogame. Né? Você não deve falar mal de nada, cara. Nessa vida. Você pode falar mal e... Sei lá. Na verdade, de nada, né? Igual a gente vive num tempo... Ó, lindo esse jogo. Cara, sério. Eu tô emocionado aqui. Eu até me... Me reconheci nesse maluco aqui, ó. Parece que tem uma barbinha aqui, né? Só que ele tá de óculos. Eu uso óculos, mas não escuro. Tem um cara aqui também. Assoma. Deve ser o segurança, maluco, aqui. Mas é, cara. Sabe? Dei alguns conselhos pra vocês. Eu espero que vocês não ouçam, né? Porque vocês não vão ouvir mesmo. Tenho certeza que vocês vão entrar lá e começar a xingar. Não façam isso, gente. Vivam em paz, tá? Vivam em paz. Joguem o jogo da Barbie, Hollywood. É Hollywood mesmo, cara. Por isso que era a Califórnia. Nem tinha notado, mano. Era a cara da Califórnia, né? Barbie é demais, né? Ó. Acelera o carro. Ó, você pode bater no outro carro. Você viu? Que não dá nada. Ela só pisca, só. É muito bom. Tá bom? Então tá bom, então. Então, com esse conselho aí pra vocês. Reflitam na vida, tá? Joguem muito videogame. Porque videogame é muito bom de jogar. É divertido. Mas, principalmente, dê atenção aos seus familiares, às suas mulheres, aos seus filhos. Tá? Não deixam essa coisa dominar o coração de vocês. Um beijo pra todos. E me fui. E me fui.